Carnaval que é em 2008, vou conversar agora com o Atila, que também é piloto de automobilismo. Agora foi chamado para correr na Fórmula 3, graças ao seu bom desempenho na Stock Car, é isso? Não, ao contrário. Eu corria de Fórmula 3 na Europa, fiz uma carreira lá, era piloto da Mercedes, corri com o Lewis Hamster, meu companheiro de equipe, só que eu cresci um pouquinho demais. Agora voltei para o Brasil, fui convidado para correr a Copa Nextel de Stock Car, que acho que bastante gente já conhece, então é um desafio novo para a minha carreira. Legal, seu primeiro Carnaval aqui em Salvador? Com certeza, já tinha ouvido falar bastante do Carnaval, falaram que era muito bom, se eu não fui convidado, vim tirar minha própria conclusão, é muito melhor do que falam. E aí, está solteiro no Carnaval? Não sei se infelizmente ou felizmente, mas aqui eu estou solteiro. Aproveitando então? Está gostoso, está gostoso, a festa está bonita, o camarote está bem completo, tem bastante atrações, não dá tempo de ficar parado. Chega no final, o segurança está mandando você embora e a gente quer ficar aqui, curtir mais um pouco. Acabando o Carnaval, só volta para os treinos? Acabando aqui, agora tem mais uma semaninha aí de relax, para dar uma descansada, recarregar a energia e aí começa o trabalho para o ano inteiro. Legal, Átila, boa sorte para ti, aproveite o Carnaval de Salvador, e será sempre bem-vindo aqui no Espaço da Quem? Eu que agradeço e obrigado a todos e essa linda festa. Carnaval que é em 2008.